Sobrinha 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 Almoço 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Socorro 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 Rã 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 Sobrinha Sobrinha Almoço Almoço A floresta A floresta Socorro Socorro Re Re Ents Ents Paard Paard Golpe Golpe Estude Estude Novamente Novamente Imagem 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 Wattes 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença viagem 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 aluna 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 refeição 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 rato 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 certo 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 conhecer 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 humano 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 imagem 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 vados vados com licença com licença com licença viagem 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 aluna 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 e do Conhecer Humano Humano Seco 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 Burmairo 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 Ombro 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 Falar 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 Popt 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 Boa 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 Fas Fasso 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 Inferior 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 Comer 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 Água 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 Seco Seco Brubairo Brubairo Ombro Ombro Falar Falar Pópto Pópto Boa Boa Faço Faço Inferior Inferior Comer Comer Água Água Ótim 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 Palco Costoleta 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 Tigela 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 Utono 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 Segredo 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 borboleta 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 depois de depois de depois de depois de medo 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 fumaça 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 ótimo ótimo palco costeleta 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 tigela tigela outono outono segredo segredo borboleta borboleta depois de depois de depois de medo 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 fumaça fumaça para trás para trás para trás para trás para trás bode 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 meçã 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 Faca Tesouras 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 Gritar 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 Trabalhos 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 Coelho 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 Chegar 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 Ver 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 Para trás Para trás Bode 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 Maçã Maçã Faca Faca Tesouras 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 Gritar Gritar Trabalho Trabalho Coelho 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 Chegar Chegar Ver Ver Bicicleta 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 Mentira 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 Negrau 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 Compreendo 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 Venha 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 Ausente Ausente Atrás 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 Caminhar 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 Ferver Ferver Feliz 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 Bicicleta Bicicleta Mentira Mentira Negrau Negrau Compreendo Compreendo Venha Venha Ausente Ausente Atrás Atrás Caminhar Caminhar Ferver Feliz 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 Descansar 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 Pipa 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 Doce 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 Crescer Descansar 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 Por aí. Selvagem. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Experimentar. 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 Dança. 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 Caderno. 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 Descansar. Descansar. Pipa. Pipa. Doce. Doce. Crescer. Crescer. Por aí. Por aí. Selvagem. Selvagem. Karen. Ficar de pé. Ferran. Crescer. رضe. Jovem. Ficar de pé. Checar de pé. Ficar de pé. Caderno Açúcar 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 Pequeno 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 Somente 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 Memória 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 Guarda 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 Em 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 Fino 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 Escova 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 Ódium 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 Ervilha 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 Açúcar 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 Pequeno 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 Somente 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 Memória 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 Guarda 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 Em 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 Refino 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 Escova 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 Ódium 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 Ervilha 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 Mueva Mueva Professor Professor Tia Tia Algria 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 Vent Vent Dente Vestem 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 Carne 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 Policial 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 Chão Moeda Moeda Professor Professor Tia Tia Alegria Alegria Dente Dente Vestem 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 Com fome Com fome Carne 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 Policial Policial Pensar 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 A régua 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 cedo amarelo 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 formiga 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 o longum o longum o longum o longum lavar 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 peito 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 cavalo 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 pai pensar pensar a régua a régua cedo 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 amarelo 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 formiga 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 o longum 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 cavalo pai pai serpente 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 voto 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 mensagem 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 lição 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 verifica 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 Dizer 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 País 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 Casar 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 Apreciar 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 Casal 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 Serpente 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 Voto Voto Mensagem Mensagem Lição 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 Verifica Verifica Dizer Dizer Mini País Reyan Coisa juer Amo Lamentar encapsular Ad Casal Caro 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 Ler 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 Encontrar 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Pelo 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 Precisar 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 Enfermeira 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 Aprender 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 Ampla 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 Vegetal 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 Caro 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 Ler 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 Encontrar 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Pelo 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 Precisar 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 Enfermeira 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 Aprender Enfermeira Aprender Aprender Ampla 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 Ohol Vegetal 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 Nariz 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 Vaca 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 Fritar 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 Conversa 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 Chuteiras 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 Fique Chic Chic Chique Chique Hagia Lugal Pagar Esperar 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 Nariz Nariz Vaca Vaca Fritar Fritar Conversa Conversa Chuteiras Chuteiras Fique Fique Águia Águia Legal Legal Pagar 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 Esperar Esperar Sentar 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 Pintura Sorriso 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Avô 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 Urso 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 Cão 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 Bravo 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Baixa 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 Baixa, sentar, sentar, pintura, pintura, sorriso, sorriso, jardins lógico, jardins lógico, avô, avô, urso, urso, cão, cão, bravo, bravo, pedir emprestado, pedir emprestado, baixa, baixa, chapéu, 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 morrer, 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 cor, 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 Responda, 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 imenso, imenso. Terminar, 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 terminar. Família, família, família. Orar, orar, orar. Orar, concede, 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 concede. Trancar, trancar, trancar. Chapéu, chapéu. Morrer, morrer. Corre, corre, responda, responda, imenso, imenso. Terminar, terminar, terminar. Família, família. Orar, orar. Orar, com sede, com sede. Trancar, trancar. Pão, 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 pão. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga. Gato. 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 Elugeu. 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 Gish. Gis 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 Contra 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 Exame 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 Chantar 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 Claro 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 Flor 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 Pão Pão Amiga Amiga Gato Gato Elogio Elogio Gis Gis Contra 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 Claro Flor Flor Guaçar 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 Esperança 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 Livro 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 CORPO 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 PULGAR 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 COLA 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 EMBOS 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 CRIDA 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 MÃO 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 JUNTOS 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 ESPERANÇA LIVRO 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 CORPO CORPO PULGAR 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 querida mão mão juntos juntos frio 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 vejo 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 doces 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 Sozinho 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 Quente 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 Vivo 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 Pescoço 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 Amarbo 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 Torre 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 Futebol 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 Frio Frio Vejo 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 Doces Doces Sozinho 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 Quente 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 Vivo 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 Pescoço Pescoço Amarbo 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 Torre 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 Futebol Futebol Braço 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 Jardim 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 Fábrica 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 Grande 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 Desculpa 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 Pais 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 Boca 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 Porco Porco Preocupação 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 Rocha 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 Braço Braço Jardim Jardim Fábrica Fábrica Grande Grande Desculpa Desculpa Pais Pais Boca Boca Porco 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 Preocupação Preocupação Rocha Rocha Castanho 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 Azul 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 Manter 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 Clima 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 Dirigir 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 Auto 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 Nadar 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 Através 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 Verde 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 Castanho Castanho Azul. Azul. Val. Val. Manter. Manter. Clima. Clima. Dirigir. Dirigir. Alto. Alto. Nadar. Nadar. Através. 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 Verde. Verde. Feio. 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 Preencher. 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 Sanduíche. 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 Presente Visita 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 Vitória 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 Fêmea 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 Nublado 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 Muito 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 Feio Feio Preencher Preencher Sanduíche Sanduíche Empurrar Empurrar Presente Presente Visita Visita Vitória 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 Fêmea 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 Nublado Nublado Muito Muito Mal 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 Virar 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 Bonita 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 Pimenta 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 Fresco 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 Orgulho 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 Pato 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 Pintu Pato 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 Preto E o fente E o fente E o fente E o fente Mau Mau Virar Virar Bonita Bonita Pimenta Pimenta Fresco Fresco Orgulho Orgulho Pato Pato Colocar Colocar Preto Preto Elefante 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 Desenhar 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 Escolher 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 passar 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 Costa 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 viver 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 de gás de gás de gás de gás de gás rompas 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 sangue 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 sonho 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 fortuna 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 desenhar escolher 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 passar passar ramb Under costa 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 de gás Viver Lugar Lugar Rompas Rompas Sangue Sangue Sonho Sonho Fortuna Fortuna Comida 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 Puxar 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 Darf 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 Gravata 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 Porta 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 Vender 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 Doente 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 Patrão 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 Ensinar 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 Mandar 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 Comida. Comida. Puxar. Puxar. Garfo. Garfo. Gravata. Gravata. Porta. Porta. Vender. Vender. Doente. Doente. Patrão. 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 Ensinar. Ensinar. Mandar. Mandar. Latidum. 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 Amor. 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 Osso. 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 Oralha. 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 Bebida 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 Médico 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 Usar 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 Grosso 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 Filho 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 Forte 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 Latido Latido Amor Amor Osso 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 Oralha Oralha Bebida Bebida Médico 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 Usar 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 Grosso 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 Filho 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 forte carne de porco carne de porco carne de porco carne de porco exposição 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 houve um houve um houve um Ovo Tchuelho 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 Lápis 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 Pergunte 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 Dedo 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 Ter 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 Leva 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 Cortar 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 Carne de porco Carne de porco Exposição Exposição Ovo 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 Lápis Crilegum Elevo Separar Ctrl up Decir B Lápis Lápis Leva, leva, cortar, 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 bolsa, bolsa, bolsa. Cadeira, 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 cadeira. Contagem, contagem, contagem. Lento, 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 lento. Apagador. 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 Avô. 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 Cultar. 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 Coltar Mate 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 Tartaruga 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 Pausa 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 Bolsa Bolsa Cadeira Cadeira Contagem Contagem Lento Lento Apagador 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 Avô Avô Coltar Coltar Mate 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 Tartaruga 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 Pausa Pausa Bravo 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 P P P P P Osso 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 Quer Herói 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 Por 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 Difícil 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 Louco 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 Cega 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 Calça 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 Bravo Bravo Pé Pé Osso Osso Quer 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 Herói Herói Por Por Difícil 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 Loco 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 Segue 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 Calça 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 Cinzento 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 Velho 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 Leite 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 Repose 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 Betata 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 Batata Leão 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Mosca 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 Pegue 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 Tio 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 Cinzento Cinzento Velho Leite Leite Reposa Reposa Batata 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 Leão Leão Sala de aula Sala de aula Mosca 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 Pegue Pegue Tio Tio Placa 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 Buraco 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 Flaco Caso Velha Folger Braco Braco Placa Misturada деньги Clarice Tri ali Rir Toque 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 Fora 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 Jovem 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 Azidar 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 Contar 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 Mãe 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 Placa Placa Buraco 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Rir 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 Toque 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 Fora Fora Mãe Jovem 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 May Volta 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 Puntz Puntz Ventoso 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 Molhado 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 Cheio 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 Músculo 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 Vai 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 Dar 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 Vá 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 Puntz Lig Ponte Ventoso Ventoso Molhado Molhado Cheio Cheio Musculo Vai Vai Dar Dar Vacho Baixo Pegas Pegas De volta De volta De volta De volta Estômago 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 Agora Saia 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 Romance 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 Escrever 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 Gostar 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 Escar Escar Assar Assar Dormir 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 Obrigado 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 De volta De volta Estômago Estômago Agora Agora Saia Saia Romance Romance Escrever 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 Gostar Gostar Assar Assar Dormir 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 Obrigado 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 Filha 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 Mudança 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 Cozinhar 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 Frango 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 Choro 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 Prisão 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 Cotovelo 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 Veja 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 Olho 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 Enel Enel Anel 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 Filha 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 Mudança Mudança Cozinhar 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 Prisão. Cotovelo. Cotovelo. Veja. Veja. Olho. Olho. Anel. Anel. Transportar. 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 Cofinho. 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 Velozes. 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 Ponto. 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 Perna. 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 Fraco. 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 Cozinha. 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 Relógio. 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 Joquita. 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 Sujo. 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 Transportar. Transportar. Cozinha. 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 Velozes. Velozes. Ponto. Ponto. Perna. Ponto. Perna. Fraco. Fraco. Cozinha. Cozinha. Relógio. Relógio. Cozinha. Joquita. Cozinha. 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 Cozinha.